Música 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 Eu sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você se sonhou Mas só que eu não quiser Eu sei o amor Todo pra mim Oh, eu não sou quem 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 Eu não sou quem